E como é de costume, no final do programa eu sempre declamo um poema. Dessa vez vai ser um pouco diferente, porque eu vou declamar um poema aqui que foi escrito pelo próprio Chico, contando um pouco da sua história. Que ficou mais ou menos assim. O sucesso em Alagoas me rendeu a seleção. Aceitei logo o convite, com muita satisfação. E na América do Sul, Brasil, pentacampeão. Participei de Mundial, 15º lugar, em um pré-olímpico. Não consegui classificar Braz com a medalha de bronze pra história começar. Dois pan-americanos, nos estates e no Brasil, jogos bem disputados, de certa forma viril. Nos levou ao Mundial de Exposição Baronil. Para não tomar mais tempo, viemos aqui pra jogar. O restante vocês sabem, não adianta eu falar. Vocês são as testemunhas e podem a história contar. Agradeço a presença de todos, sem exceção. A família em particular, de todo o meu coração. Sem ela, seria impossível estar nesta posição. Parabéns, Chico! Agora vamos pro caixote. Quero ver pagar 10. Pode pagar 10. Tu ouviu ele contando até 10? Não. Não. Não! É beat tênis, mas você não vai na praia. Você vai aqui numa caixa de areia. Não usa tênis. E ainda chama a dupla. Não, aqui eu não consigo sozinho. Vem. Fica aqui do meu lado. A pessoa fica aqui. A outra fica aqui. Oh, não consegui aqui. Você jogou muito mal, não consegui. A pessoa, não, mas eu su. Lógico, papai. Fica meia hora escovando o dente, pensando sua. Fica meia hora. Aproveitar que tá o sol mais. Um. Sem dúvida também, depois da pelada, tomar aquela geladinha, que é o principal, né? É muito importante pra o grupo. Pra ver. Então, Daíse. Conta. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.